Uh, 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 igual Transforms Ninguém me dirige, nega, eu sou Transforms Uh, 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 igual Transforms Ninguém me dirige, nega, eu sou Transforms Uh, 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 igual Transforms Ninguém me dirige, nega, eu sou Transforms Uh, 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 uh Uh, 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 uh Huh, igual Transforms, tô ficando grande O calor expande o metal Tudo é relativo, tudo é combustível Todo mundo é frio no Nepal Cê vai pra onde, sei lá Tô viajando sem malas Preciso ir pra praia, aqui tá muito sem graça Vem correndo, vem me ver Pego o Uber, pego o Black Pega a seda, pego o Bec Só não mexe na minha gaveta Se não gosta, pega o Beco Mas se gosta, fica mesmo Gato, é foda esse meu jeito Mas eu gosto do seu beijo Às vezes, gato, meus movimentos são semi-automático Trava elétrica, vidro elétrico Me isolo aqui sem contato Sou sedã, não compacto Então às vezes não compacto Às vezes uso, às vezes não Então às vezes eu mudo de rádio Uh, igual transforma Ninguém me dirige, nego, sou transforma Uh, igual transforma Ninguém me dirige, nego, sou transforma Sei, uh, igual transforma Ninguém me dirige, nego, sou transforma Sei, uh, uh, uh Uh, 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 uh E o toiba de outra vida Tomo whisky, ayahuasca Rios diesel pra minha máquina Põe a mão no meu motor de fábrica Que bate um coração de gelo Sangue feio e grandes merdas E eu to sozinho e grandes merdas E eu to saindo desse pesadelo Collibre, BR, Collibre, water bag Fez da minha pele intacta Eu sorri pra morte, ela me deve Eu sou cínico, ela me mata Termine meu raciocínio antes de impactar Legistas brigam pela química Vou facilitar o uísque, a ioasca Aqui vai o Oscar pro meu roteirista Eu dou valor às rimas Dão valor pra gente que não dá valor às rimas As próprias rimas, tentando ser inteligente Mas óbvio que a porta da frente Vocês nunca vão saber o prazer de fazer uma obra-prima Eu me tornei uma lenda viva na minha primeira rima Não vi você na primeira fila Rodando e se foda-se, amanheci livre Sempre quis, minha mãe sempre quis Minha mãe sempre quis, isso faça isso Tranquilize-se, vai até o fim Dane-se, foda-se Amanheci livre, sempre quis Vou, 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 vou Igual transforma Ninguém me dirige, nego, sou Transforma Sei Uh uh이� partners Uhuh 1958 Uhuh Luu Igual transforma Ninguém me dirige, nego, sou Transforma Uhuh uheni Uuuh uhule Ninguém me dirige, nego, sou o transformo, sei